Estou aqui, olhos nos olhos com você Tô querendo te dizer o que eu sinto de verdade É mais bonita do que tudo que é na terra Semeia paz onde tem guerra É o sinônimo do amor Um sentimento que até junto dá saudade Tão difícil de explicar Bem mais fácil de entender Só sei que sou grato por tudo, mãe querida Vai durar mais de uma vida Se eu começar a agradecer Me deu a luz, me trouxe a paz Me deu o mundo Eu te adoro desde o primeiro segundo É pai e mãe, é o meu chão Melhor amiga És o meu anjo, eu vou te amar Por toda a vida Estou aqui, olhos nos olhos com você Estou querendo te dizer o que eu sinto de verdade É mais bonita do que tudo que há na terra Semeia paz onde tem guerra É o sinônimo do amor Um sentimento que até junto dá saudade Tão difícil de explicar Bem mais fácil de entender Só sei que sou grato por tudo, mãe querida Vai durar mais de uma vida Vai durar mais de uma vida Se eu começar a agradecer Me deu a luz, me trouxe a paz Me deu o mundo Eu te adoro desde o primeiro segundo É pai e mãe, é pai e mãe É o meu chão Melhor amiga És o meu anjo, eu vou te amar Mamãe querida Me deu a luz, me trouxe a paz Me deu o mundo Eu te adoro desde o primeiro segundo É pai e mãe, é o meu chão Melhor amiga És o meu anjo, eu vou te amar Mamãe querida Por toda a vida Eu te adoro desde o primeiro segundo Eu te adoro chewing E o meu anjo, eu vou te amar Eu te amo Eu deixo